E aí, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu trouxe esse modelinho dessa blusa, tá? Ó, vou usar ela junto com uma calça social branca, flare. É, nas costas ela fica assim, ó. Fica assim, ela ficou bem, eu fiz ela bem soltinha pra poder usar ela mais por dentro da calça, ou então até por fora mesmo, alguma coisa assim. Deixei esse cordão aqui na frente, aproximar aqui, esse cordão aqui na frente, pra vocês podem ajustar ela aqui, vocês podem usar ela jogadinha, de lado, tá vendo? Né, eu coloquei ela assim, mas dá pra usar ela jogadinha, tá? Deixar ela mais caída aqui no ombro, sei lá, da forma como vocês quiserem, da forma como vocês gostarem. Vocês podem também colocar aqui na frente, é, aqueles pingentes pra dar um acabamento legal, na hora eu não tinha pra colocar, então eu deixei esse mesmo e achei que ficou bom. Mas se depois, por acaso, eu encontro algum pingente douradinho, bonitinho pra colocar, eu compro e desfaço o nozinho e coloco, tá? Ela é bem simples, bem fácil e rápida de fazer. Espero que vocês gostem, acompanhem e deixem os comentários abaixo do que vocês acharam da blusa, se vocês gostaram ou não. Isso é bom porque me ajuda a identificar se vocês estão gostando ou não, é bem legal isso, tá bom? Bom, meninas, é, eu tenho aqui um tecido com 1,5m de largura, tá? Eu vou usar essa blusa como molde, eu vou cortar por ela, essa blusa assim, tá? É uma blusinha de malha, básica, simples, mas eu vou cortar por ela porque ela vai servir pra me dar uma guia, de como eu quero a minha blusa. Bom, o que que eu vou fazer? Como essa parte, essa blusa, ela vai ter tanto a parte da frente quanto as costas iguais, eu vou dobrar esse tecido, ele já tá dobrado, ó, vocês podem ver aqui. Aqui, ele já está dobrado em duas partes, mas eu vou dobrar ele em mais uma parte, mais uma vez, dobrei ele mais uma vez. Eu vou dobrar assim, tá? Vocês podem ver. Aqui, e essa manga, eu não vou querer ela totalmente comprida assim, eu vou querer ela mais ou menos assim, ó. Eu vou cortar ela inteira assim, ó, né? Eu tô cortando assim, bem rente a blusa, essa blusa aqui, porque ela é larguinha no meu corpo. Então, quando eu costurar, essa aqui também vai ficar bem larguinha. Os acabamentos, eu vou tirar desse pedaço de tecido, que eu, que sobrou, né? Então, eu vou ficar com uma tira de tecido assim, né? Agora, nós vamos fazer a costura francesa na blusa, né? Primeiro, eu vou fazer nos... Nas laterais, tá? Desviro a blusa e... Costuro aqui nas laterais, né? Para... Fica bem certinho. Ó, fica assim a minha costura. Agora, eu vou fazer do outro lado. Ok. Feita a costurinha aqui do lado, Eu já vou fazer a barra para ficar pronta, Porque aí vai ficar faltando só o acabamento dos ombros, as mangas e o decote. Ó, a minha costura fica assim. Ó. Pronto, eu fiz a minha barra. Na hora que passar, a blusa não vai ficar assim. Vai ficar bem certinho a barrinha. É... Agora, eu vou fazer os ombros. Agora, desvirando do avesso e passando a costura. Pronto, eu já vou fazer as mangas. Já vou fazer as minhas mangas. Agora, gente, lembra aquela tira minha, que eu deixei com 5 centímetros? Então, eu vou usá-la agora, porque eu vou costurá-la, vou costurar ela e vou colocar ela no meu decote. Então, eu vou deixar um espaço assim. Eu vou começar deixando um espaço assim. Depois eu vim e emendar aqui com o outro, né? Pra finalizar aqui a outra ponta. Porque eu não sei quanto eu vou gastar, tá? Coloco a faixa, aqui tá o direito da minha blusa. Eu boto ela pelo avesso, do lado do avesso, aqui. E venho costurando, fora a fora. Com ela dobrada, tá, gente? Ela tá dobrada ao meio, ó. Aí vocês vêm e vão costurando ela de fora a fora. E sempre conferindo se tá sendo costurado as três partes, né? Porque aqui tá dobrado e a parte da blusa, o decote. Vocês tiram assim da máquina. Tá vendo? Eu nem cheguei, acabei de costurar até aqui, ó. Mais, eu vou cortar aqui. Aqui, a gente vai medir até onde que vai dar a costura certinha, né? E vamos costurar, emendando uma ponta na outra. Assim, ó. Só que a gente vai emendar em aberto, ó. Tá vendo? A gente tava costurando dobrada, a gente vai costurar agora essa tira aberta, assim, ó. Agora eu vou costurar uma ponta na outra. Aqui. Ó, vai ficar costurado assim, tá vendo? Aí a gente corta esse excesso por dentro, porque não precisa. Aí agora a gente vai fazer o quê? A gente vai desvirar a blusa. Ó, esse aqui é o meu lado direito da blusa, né? Meu lado direito da blusa tá com esse aqui. O que é que nós vamos fazer? A gente vai vir aqui, ó. Ó, vamos vir aqui, dobrar isso aqui por cima e pespontar. Desespontar. Tá vendo? Nosso acabamento da blusa vai ficar assim. Desespontado. Então, vamos lá? Ó, vou dobrar aqui bem direitinho. Casando costura com costura, pra ficar bem feito, né, gente? Do outro lado, eu recomendo que dê uma alfinetada. Porque você doa direitinho aqui. Pra, caso você puxe, um lado mais que o outro, né? Então, eu vou deixar o alfinetado aqui pra me puxar só isso, certinho. Ó. Então, nosso decote. Olha, que lindo que ficou, gente. Olha, certinho. Costura ficou certinha. Tanto por fora, quanto por dentro. Tá vendo? Minha costura ficou, olha, bem feita, bem acabada, de um jeito simples, né? Agora, eu vou fazer esse cordão aqui, tá? Vou fazer, vou costurar um cordão pra passar no decote da blusa. É só pegar uma tira. Essa aqui, minha, tem três dedinhos de largura, assim. Três dedos. E ela tem um metro e cinquenta de comprimento. Deixo uma ponta, assim, comprida pra poder desvirar, tá? E o detalhe... Depois eu vou desvirar, isso qualquer um sabe fazer. A minha câmera desligou, então eu queria mostrar pra vocês que na manga eu já fiz a Barrinha, tá? Normal, normal, a barrinha normal na manga, aqui. E a parte da frente da blusa, eu vou escolher aqui a metade, vou marcar a metade na parte da frente da minha blusa, aqui. E vou descosturar um pedacinho. Ó, vou descosturar um pedacinho aqui. Pra poder passar esse cordão. Eu desfaço uns oito, dez pontinhos da máquina, tá vendo? Assim, meio pequenininho. E depois eu venho aqui e reforço essas duas costurinhas aqui, gente. Confirmo se tá no meio da blusa, direitinho, no meio da frente da blusa. Venho aqui e passo um retrocesso aqui e um retrocessozinho aqui. Eu posso deixar até esse aqui menorzinho, tá? É por onde eu vou enfiar meu cordão da blusa. Bom, pessoal, é isso. A blusa ficou assim. Eu estou usando ela por dentro da calça, tá? Achei que ficou mais legal. Mas dá pra usar ela por fora também. Depois que eu desvirei a blusa do avesso e tal, a tira, o cordão, eu passei ele aqui por dentro, né? Por dentro do túnel, porque esse acabamento aqui da gola do decote ficou como um túnel. Então, eu passei a tira e foi só isso. E passei ela, né? Pra dar uma acertada, pra ficar certinho as costuras. E é simples, é fácil, é rápido. Mas eu acho que vale a pena fazer sim. Principalmente porque fica do seu gosto, fica do seu jeito, né? Cada um tem um estilo. Então, assim, pra mim valeu super a pena, tá? Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de curtir o vídeo, de compartilhar e de deixar o comentário de vocês aqui pra mim, tá bom? Beijo e até a próxima. Tchau! Tchau!